A TV Liberty faz a cobertura de 146 anos de emancipação política da terra, a capital da liberdade e redenção, Ceará, Brasil. E aqui nós estamos com o nosso amigo Aldizio Júnior, ele que já passou aí pelo gabinete, agora faz uma assessoria diretamente ligada ao senhor prefeito municipal. É um cara que tem atuado com muita boa vontade, com muito afinco e muito empenho. E o resultado disso é que a gente vai falar dessa programação de que com certeza não será aquilo que muitos queriam, mas uma programação que vai atender as necessidades e que não vai deixar passar em branco essa data tão importante. A gente acompanhou Aldizio de que o ano passado, como eu já coloquei, tivemos grandes bandas, tanto no cenário secular como no cenário evangélico. Mas esse ano também, de uma forma especial, não deixa de não ter sua pitada e eu queria que você pudesse falar um pouco dessa programação. Com certeza Henrique, de primeiro modo a gente agradece demais a sua participação, agradece demais a TV Liberty que está sempre cobrindo nossos eventos, que está sendo sempre responsável por essa parte de comunicação aqui no município de Redenção e no Maciço de Baturité. A gente não podia, Henrique, deixar passar em branco data tão especial que é o aniversário do nosso município, o aniversário da nossa terra que a gente quer tão bem, os nossos 146 anos de redenção. Esse ano, infelizmente Henrique, devido à situação financeira dos municípios e à situação financeira de redenção, não foi possível nós fazermos uma festa de forró, uma festa gospel, à altura do que nós fizemos no ano passado. Mas mesmo assim, num gesto de proatividade, num gesto de não deixar passar em branco data tão importante, o prefeito conversou com todos os seus assessores, com os secretários e disse vamos fazer. Devido a uma decisão realmente, a uma atitude ética e mais plausível nesse momento, a festa não vai ser possível ser feita nesse momento, mas a semana está aí recheada de programação, vai ter o dia da saúde, vai ter o dia da educação, o dia da ação social, vão ter os talentos da terra, vão ter a escolha da missa de redenção. Então é uma semana bem completa, hoje a gente está aqui na nossa missa em ação de graças, mais tarde tem o culto em ação de graças. E é isso Henrique, eu acho que se nesse momento, se nesse ano, infelizmente a gente não conseguiu fazer uma festa para a população com shows, devido à situação financeira e o momento delicado que o município passa, a gente faz com todo carinho, realmente de coração, com toda força de vontade, essa semana com uma programação bem diversificada para não deixar de comemorar o aniversário do nosso município que a gente tanto quer bem. E eu conversava em off com algumas pessoas, por que não dizer a Secretaria de Educação, 2015 também aí terá semana, que será uma semana especificamente para a entrega das obras. Nós temos duas seis, no valor de mais de dois milhões de reais, tem várias reformas no sistema educacional, temos aí quadra esportiva, como é a do Brunilho Jacó no Antônio Diogo, PSF, Programa de Saúde da Família, que são construídos do zero, e toda essa programação ficou especificamente para 2015, na tentativa de que os recursos melhorem e realmente a administração venha se encaixar aos asséis da população. Sem dúvida, Henrique, 2015 é um ano que a gente tem uma expectativa muito maior e muito melhor, né? A gente acredita na recuperação da economia brasileira, na maior atenção da nossa presidenta Dilma aos municípios, que nesse momento a gente acredita que está faltando, mas a gente acredita que haverá essa atenção maior. A gente acredita na vinda, pelo menos, das primeiras indústrias nesse ano, que vão fortalecer os caixas municipais com a questão dos impostos, e principalmente nas questões dessas obras. A gente tem muita obra para entregar, como você disse, são 15 postos de saúde reformados, são as duas creches, essa praça que ficou maravilhosa, a gente tem várias outras obras ainda a serem concluídas e projetos para serem liberados, entre eles a reforma do nosso mercado público, a reforma do Bancesa, que vai ser o novo passo municipal, e a gente acredita que no próximo ano, nesse mesmo dia, a gente já vai estar nesse passo municipal, se Deus quiser, dentre várias outras reformas que a gente está conseguindo para a redenção, junto ao governo do Estado, junto aos nossos deputados, que foram muito bem votados em redenção. É um ano de expectativa, a gente acredita que esses próximos dois anos de gestão, a tendência é melhorar muito, principalmente pela questão das indústrias, Henrique. E a gente passa sempre no otimismo, com fé em Deus, com fé nesse trabalho que tem sido desenvolvido com muita força de vontade, Henrique. E acredita realmente na melhora da nossa cidade, na melhora e no reconhecimento desse trabalho. Nós agradecemos a participação do companheiro Aldizio Júnior, e estendemos a ele, juntamente a toda a administração e a população redencionista, um feliz 2015, repleto com muita paz, saúde, amor. Eu acho que o momento não é só de se fraternizar, de ter uma comunhão entre os seus pares, mas também de a gente refletir para que esse 2015 possa ser, com certeza, o ano de nossas vidas. Finalizo desejando tudo de bom a todos vocês e a administração. Eu não sou do tipo que quanto pior, melhor, mas sou do tipo que quando as coisas melhoram, todos nós, independente se usarmos a máquina ou não, seremos beneficiados. Agradeço a você, meu irmão, e obrigado. Obrigado a você, Henrique, obrigado a todo o público da TV Liberty, obrigado a toda a população redencionista, principalmente a população que continua acreditando nessa melhora, e para a parte da população que ainda não acredita. Eu peço paciência, a melhora vai acontecer, o nosso município vai mudar, as coisas boas estão por vir. A gente tem muita fé realmente nessa melhora, e eu desejo tudo de bom a todas as famílias redencionistas, e a todos vocês que estão assistindo essa matéria. Um grande abraço e um beijo no coração.